E aí, beleza? Nossa senhora! Virei o beirão da chuva, hein? E aí, quinta-feira, trilha de Corpus Christi, conseguimos rejuvenescer, revivar, revitalizar um velho amigo, Cabeça Joker Briga, no topo da colina das Orquídeas, e a 12 quilômetros ao fundo temos a Zona Norte de Natal, no retão do tubogão da Zona Norte, muito crazy, dude, Mãe, Mãe, Mãe! Tchau, tchau. Vamos lá! Tem muita coisa ainda Tem muita coisa Vamos lá. 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 Lá vai para a lagoa. Ele acabou de dizer que não é para ir para a lagoa. Está perdido, está aí. Vem para aqui. Vamos lá. 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 E a moto está dando fio de curso direto. Está atorada ali na frente. Passa devagar para não puxar o arame. Nunca peguei aquele portão fechado. Assim como um cadeado. O cara abre, bota o cadeado. Está atorada ali na frente. Está atorada ali na frente. Será que está assim o tempo todo? Está atorada ali na frente. Está atorada ali na frente. Não tem como passar não. Está atorada ali na frente. 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 Vamos lá em cima do Alagoa Alagoa, aqui é na beira da praia? Não É aqui a trilha A trilha É aqui Não, não, não É aqui Rápido Rápido Vamos lá. Vamos lá. Olha que beleza. Vamos indo ao beirando aqui até onde der. Quando não der mais a gente desce para a estrada. Aí você mostra a lagoa que você falou. Os caras estavam comentando que o litoral norte está todo alagado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali relaxar. Canto mar com água, com sombra. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a lagoa? A hidromassagem. E aí, velho? Caralho, deve ser bom, hein, velho? Entendo naquela ruazinha ali, vai chegar numa parte que tem esse rio aqui, pô. Tá ligado? E aí, onde é? Mas é melhor a gente ir por dentro, tem uma entrada bem ali, pô. Aí o cara fica do lado de cá da margem. Aí o cara fica do lado de cá da margem. Ahá, é fiozado, boy! Olha o galeguinho! Esse é o Jacaré Coringa, tipicamente proveniente do Maracajáú. E aquele ali é o Cascão da DR! Bora Cascão! Entra na água! Seja vindo a água! Alvaro picasso! Agora, vamos lá parache motive! Vamos lá! ốc! Valeu, Cabeça! Só tem cabaçapas. Olha o tamanho do bitelo. Esse aqui é o pão todo isso. Nosso amigo... Trai-vos um pouco de cada tia. O professor, ele ensina. Ele é pronto. Ele ensina. Ele ensina. Atação antes da o Atação antes da mais alta watering... Eu vou comprar alemão... Isso. Ele é pronto. Você vai lá? Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.